Chalala Há muito que procuro por você Agora mesmo eu não sei dizer Os caminhos que eu percorro são tão tristes A felicidade, a alegria não existe Quero saber porquê Esse meu triste viver Xalalala, xalalala Oh, oh, oh Xalalala, xalalala Oh, oh, oh Xalalala, xalalala Oh, oh, oh Xalalala, xalalala